Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, arrombado DJ WX O brabo do brabo brabo With all the strength I found There's nothing I can't do I need to know now 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 Can you love me again? I need to know now 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 Can you love me again? As mina do casarão Com a Buda represent As mina do casarão Com a Buda represent Então despeca 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 As mina do casarão Na cama representa As mina do casarão Com o Buda represent Então despeca 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 Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara O baile ela arrasava, muito louca e engraçada Me olhava e não parava, com maldade de safada Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Pega a referência, mas não copia o tema não, arrombado DJ WX O brabo do brabo, brabo No, I've done wrong, left your heart torn Is that what devils do? Took you so long, where all the fools go I shook the angel in your Now I'm rising from the crowd Bound enough to you Filled with all the strength I found There's nothing I can do I need to know now Now now, can you love me again? I need to know now Now now, can you love me again? As mina do casarão Com a Buda represent As mina do casarão Com a Buda represent Então despeca 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 Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Olha só o que ela faz Essa mina é muito brava Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara Ela vem na cavalcada por cima da minha vara